Hoje vou apresentar para vocês mais um airdrop de Telegram que é deste projeto aqui galera, Capitã Iti Subasa só para trazer algumas coisas aqui para vocês que vocês me pediram primeiro o seguinte, com relação ao Hamster Combate não vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas tem muita gente curiosa saber quanto eu ganhei, é isso aqui, R$ 86 aí estão me perguntando, segura ou vende? isso aí é uma decisão mesmo do investidor, mas eu vendi logo no início quando abriu ali a contagem, na verdade eu não consegui vender porque eu queria vender a 0.13, ele chegou a bater 0.14 e eu não consegui vender, estava aqui na Bairro se tentando, tentando e estava dando erro, estava dando excesso de ordens e eu não conseguia vender de jeito nenhum tentei vender a 13 e não foi, tentei vender a 12 e não foi vendi a 11 e alguma coisa, e o estoque que eu tinha me rendeu isso aqui R$ 86,42 outra coisa aqui, rapidamente galera, na postagem que eu fiz aqui na aba da comunidade para vocês indicarem o melhor horário para postar vídeo e a maioria aqui indicou a noite, agradecer aí os 85 votos que teve aqui vocês indicaram a noite, que o melhor horário para postar vídeo então eu vou priorizar a noite como o melhor horário para postar vídeos aqui mas sempre que eu puder, eu vou trazer dois vídeos ao dia então vai ser um de manhã ou pela tarde, não tenho como colocar certo isso porque com o meu trabalho depende de muita coisa então vai ser sempre um de manhã ou de tarde e o outro à noite, beleza? então aí para contemplar vocês aí que votaram aqui na nossa enquete obrigado mesmo aí pela votação então vamos voltar aqui ao projeto do Capitante Tsubasa vou mostrar já já para vocês ele no celular deixa eu voltar aqui no site deles Capitante Tsubasa galera, era um anime japonês que tinha aí de futebol certo? fez muito sucesso esse jogo aqui ele tem agora aqui, esse airdrop aqui para o Telegram e eu vou explicar para vocês porque eu estou trazendo esse projeto aqui porque vocês sabem que existe aí vários e vários projetos no Telegram e a gente não pode ficar trazendo qualquer projeto aqui para vocês tem que fazer uma peneira e o motivo de eu estar trazendo esse projeto aqui para vocês é bem especial então calma aí um pouquinho só para mostrar para vocês mesmo aqui o site é um projeto de criptomoedas que já está listado, tá galera? inclusive, OKX, Animoca Brands mas tem outro aí bem especial também que eu já mostro para vocês então como vocês podem ver já é um projeto que está consolidado se eu não me engano de 2022 ou 2023 se a gente vem aqui no CoinMarketCap para visualizar o preço do toque o preço do toque neste momento está esse valor aqui 0.01 isso aqui é real, não é dólar não, tá? 0.01 se você clicar aqui em mercado você vai verificar as corretoras que ele está listado o nome do toque é TSUGT então está na Gate, Cocon, Emesk, Bitjet aqui se você clicar aqui em sobre você vai verificar aqui as informações do projeto Capitante Subasa Rivals é um jogo pioneiro na blockchain que tem como tema e personagens a icônica série do mangá Capitante Subasa então como eu falei para vocês aí certo? foi de um mangá aí japonês que eles transformaram em toque beleza! antes de mostrar para vocês dentro do aplicativo se liga aqui, ó porque eu estou trazendo esse aplicativo para vocês eu já estou nele há alguns dias beleza? mas quando saiu essa notícia aqui eu corri para trazer ele para vocês, ó ele foi um dos vencedores dos três projetos vencedores deixa eu traduzir isso aqui, ó anunciados vencedores da BNB Incubation Alliance na Tóquia em 2049 em Singapura esse evento que teve na Singapura ele, esse projeto do Capitante Subasa foi um dos três vencedores, ó mini aplicativo do Telegram baseado no lendário anime japonês de futebol esse Binance Incubation ele é parecido com a Binance Labs, tá? ele é um financiador e dá apoio a projetos, né? de startups aí que estão começando projetos novos que já estão no mercado também mas que estão desenvolvendo coisas novas aí no mercado de criptomoedas, tá? então o Capitante Subasa foi um dos três vencedores aí desse projeto então, se a Binance está de olho né, galera? a gente sabe que quando a Binance está de olho alguma coisa boa pode acontecer aí agora eu vou entrar aqui no aplicativo para mostrar para vocês como é que ele funciona vamos lá? então vamos lá, galera eu vou entrar aqui no aplicativo seguinte, link de referência vai estar na descrição aí se você desejar entrar com link de referência, tá? é muito simples, né? ele é tap e tem aquelas mesmas atividades que tem em outros aplicativos de combo algumas coisas ainda estão se desenvolvendo é um aplicativo novo, tá, galera? então ele tem esse negócio aqui, né? de tap na parte aqui do home beleza? a gente tem a parte aqui do boost, né? igual aos outros aí, ó multitap a gente aumenta aqui, né? a quantidade de tap que a gente pode dar por exemplo, multitap aqui o meu tá 10 se eu clicar aqui no boost e aumentar ele aqui, ó 512 mil caro demais caramba vou aumentar aqui só para mostrar para vocês, tá? ó comprei ele, né? agora foi para 11 então, multitap aí vou clicar aqui no boost novamente aqui na estamina ele vai aumentar isso aqui, ó ele vai aumentar isso aqui o meu é 4.500 aqui, né? que eu tenho de energia de estamina se eu clicar aqui no boost e comprar essa estamina aqui para outro nível ele vai me dar agora aos 5.000 de estamina ele aumenta a 500 de estamina por cada upgrade que você faz, tá? então basicamente é isso aqui esse full estamina aqui a gente pode utilizar 6 ao dia, né? para recarregar deixa eu gastar aqui o meu deixa eu gastar o meu tudo aqui para mostrar para vocês, tá? vou gastar tudo aqui vou clicar aqui em boost vou clicar aqui em full estamina e vou utilizar eu já utilizei um posso utilizar mais 5, né? utilizei aí, ó recarregou minhas estaminas agora eu tenho 5.000 estaminas de novo que eu posso dar o tap aqui e ganhar mais ponto beleza? beleza vamos para a parte aqui de aqui onde tem change, ó change quer trocar, né? eu posso clicar aqui e trocar o personagem aqui que aparece, tá? vou clicar nesse aqui, ó rio, chac, sei lá gol aí já trocou o personagem é só isso mesmo, tá? como se fosse uma skin vamos clicar agora aqui aonde, galera? aqui na parte de daily reward aqui em cima daily reward que é para a gente ganhar aqui, né? é... diariamente tá? você fazendo login diariamente você vai ganhando aí essas bolas aqui que são os pontos do jogo tá? aqui tem a parte de você convidar amigo e tem as tasks, né? por exemplo algumas tasks aqui é para fazer no twitter como o twitter não está abrindo você pode clicar beleza? ele não vai abrir o twitter porque isso quem não está usando o VPN, tá? quem não estiver usando o VPN não vai contar mas depois você pode voltar que ele vai reconhecer porque ele vai reconhecer porque ele não pede para linkar o twitter então ele só faz isso, né? ele manda para a página fica ali preto mas depois a gente pode voltar que ele vai reconhecer a gente faz o check que aí a gente vai ganhar os pontos beleza? deixa eu voltar aqui no home temos aqui a parte do daily combo o daily combo é o seguinte o daily combo eu estou postando aqui nesse canal ó crypto code estou postando aqui alguns são vídeos porque eu posto todos todos de uma vez né? a exemplo aqui do Xem Party quando tem muitas atividades eu posto tudo de uma vez e o restante fica nos shorts aqui galera ó então inclusive do capitão Shubasa de hoje está aqui ó o daily combo tá? se você quiser filtrar você pode clicar aqui na playlist que tem a playlist aqui dos airdrops que eu estou participando e colocando os códigos o link desse canal vai estar aí na descrição do vídeo caso você queira pegar os códigos aqui do daily combo tá? esse daily combo de hoje por exemplo eu nem consigo fazer porque precisa uma carta precisa desbloquear convidando amigos tá? por isso que eu não consigo fazer o daily combo de hoje mas eu peguei ele aí e coloquei aqui ó no canal beleza? então beleza vou voltar aqui novamente vamos esse daily match aqui ainda não está funcionando aqui em cima mostra o profit por hora o ganho por hora clicando aqui em team aqui a gente pode atualizar as cartas tá? tem aqui os players coach manage estádio especial aqui especial funciona igual hamster né? pra você pegar novas cartas você clica aqui o new new cards né? tá com o nome aqui o new comic comic cut e tem aqui as cartas de missão também viu? essa carta por exemplo aqui ó que eles estão em comemoração pela conquista aí do da binance incubation você compra logo ela assim se você entrar né? você compra logo ela porque ela é carta de temporada tá? ela não vai ficar o tempo todo não você compra enquanto é tempo porque depois vai se esgotar beleza? então aqui né? pra atualizar as cartas cada carta as vezes que estão bloqueadas você precisa chegar em um nível de outras cartas pra desbloquear tá? então é igual o hamster combate tá? vocês já estão já estão acostumados com isso aí aqui na parte de frente né? você pode pegar seu link de convite convidar seus amigos na parte de task aquela mesma coisa que eu mostrei pra vocês lá no início e aqui temos a wallet tá? pra conectar a wallet eu nunca conecto wallet de projeto inicial mas como um projeto aí que já tá com apoio da balance pra mim eu me sinto mais seguro em fazer essa conexão mas como tá no comecinho eu não tenho obrigação nenhuma de você tá conectando sua carteira agora então simplesmente é isso aqui deste aplicativo do capitã de subasa rivals beleza? então é isso ficamos por aqui qualquer dúvida você deixa aí no comentário beleza? diz aqui quanto é que você ganhou em reais do hamster combate isso se você vendeu comenta aqui o que você tá achando para que outras pessoas também tenham a sua opinião como uma base importante para decidir se entra ou não neste aplicativo forte abraço e até o próximo vídeo